E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube e no vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing de um cubo simples, mas que com certeza vai trazer muita gente para o mundo do cubo mágico. Vamos descobrir por que agora neste vídeo. Bora para o vídeo. Então este aqui é o novo Thiago Black Mamba V3. Eu não sabia que tinha V1 nem V2, imagina V3. Este cubinho vai surpreender vocês. Vamos descobrir por que. Antes de abrir, já vou passar especificações para vocês. Ele pesa 71 gramas e mede 56 milímetros e ele não é um cubo magnético. Ou seja, é um cubo para quem está iniciando, certo? Ele vem aqui nessa caixinha branquinha, um bonequinho aqui da Thi, que eles usam sempre para fazer as historinhas, é bem legal, tá? Vem tudo escrito chinês aqui. Também tem mais algumas coisas, falando algumas coisas de como é o cubo. Aqui também mais algumas informações. E aqui está a caixinha. Tem duas formas de abrir. Ou a gente arrebenta o durex aqui embaixo, ou aqui do outro lado ele tem um negocinho para abrir. Nós vamos abrir se eu conseguir. Então aqui está o novo Thi, Black Mamba V3. Você sabia o que Black Mamba é o nome de uma cobra? Por que eles colocaram o nome de uma cobra neste cubo? Não tem a menor ideia. Então aqui, vem nessa base aqui. Para a gente tirar, a gente tem que levantar esse lado, girar aqui, tirar por baixo e saiu. Então aqui está o cubinho e aqui temos mais algumas coisas. Vocês já viram o que é? É uma chavinha de ajuste, igual tem no TMP. Ou seja, vocês não vão precisar usar praticamente chave de fenda para regular esse cubo, tá? Com essa chavinha aqui já é bem legal. E um cubo de entrada vir com esse tipo de sistema de ajuste já é bem raro, tá? Então estou bem motivado. Além disso, temos aqui este tutorial. Secret tutorial for magic cubes. Minha língua é muito, muito boa. Estou falando sério? Então aqui nós temos este tutorial. Acreditem ou não, ele tem todos estes tutoriais neste livrinho. Então vocês vão aprender a resolver todos estes cubos aqui com este tutorial que vem junto neste cubo. Então isso aqui é uma coisa fantástica para quem está começando no cubo mágico. Às vezes as pessoas não gostam de aprender por tutorial, mas enfim. Eu particularmente prefiro vídeos, mas sempre é bom a gente ter livrinhas porque tem aqui todo o passo a passo. Até de alguns puzzles não oficiais, como este aqui por exemplo. Que a gente não vai achar vídeos tão fáceis às vezes, tá? De qualquer maneira, isso é o que vem na caixinha. Vamos deixar o tutorial de lado e vamos focar no que interessa que é o cubo. Ele tem uma qualidade muito, muito, muito boa. Eu posso falar para vocês que ele é de longe melhor do que a qualidade do plástico. A qualidade de construção aqui é muito melhor que o Meilong, tá? Isso eu posso falar para vocês com certeza. Dos cubos da TI mais baratos, este aqui de longe é o melhor, tá? Esqueçam o Warrior W, o Warrior S, esqueçam este aqui. Com certeza é melhor, tá? Antes de fazer os primeiros giros, nós vamos descobrir como que a gente faz essa chave aqui. Se vocês não viram, talvez o vídeo do TI MP 3x3 que eu já gravei aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima para vocês. Se vocês ainda não assistiram, assistam. Vou entender também um pouco mais sobre este ajuste. Aqui a gente tem um ajuste duplo, uma coisa muito difícil de se ver nos cubos de entrada, tá? Cubos tipo Warrior, Meilong, os cubos mais baratos, assim, a gente não vê esse tipo de ajuste. Este cubo aqui acredito que vai ser o melhor cubo de entrada para quem quer aprender a resolver cubo mágico, tá? É o que eu indicaria para qualquer pessoa. Se vocês têm um amigo e vocês querem que ele entre no mundo do cubo, ou querem dar de presente para uma pessoa que nunca mexeu em cubo mágico na vida, este aqui é a melhor escolha, tá? Então aqui a gente tem um sistema de ajuste, parecido com o do Tornado. A gente vai girando aqui, ele vai trocando ali os numerozinhos, deixando mais apertado ou mais solto. Ele volta novamente para o número 1. Ele tem 5 posições, a partir do 1 ao 5 ele volta novamente para 1. Vocês também podem ajustar pelo parafuso, mas sinceramente eu não acho necessário, tá? Usando só o ajuste duplo já é mais que o suficiente. Vamos fazer os primeiros giros. Vamos ver como eles comportam. Vou fazer uma revelação para vocês. Eu já mexi neste cubo porque eu coloquei algumas unidades na loja, então eu já mexi nele, eu já sei como ele é bom, por isso que eu falei e recomendei antes de girar. Este cubo aqui tem uma performance muito, muito boa, tá? A qualidade das peças é muito legal e a versão que eu vendo na loja já é lubrificada com os lubes da Biocube e também com a logo no verde. É o melhor cubo que vocês podem dar de presente para alguém que nunca viu cubo mágico na vida. Se vocês querem uma opção barata de presente para dar para alguém, é este cubo aqui. Ele é muito da hora, muito legal mesmo, muito bom. Mesmo não sendo magnético, ele é super bom. Eu vou tentar tirar uma peça aqui para a gente abrir uma peça de mim e ver se tem como a gente... Opa! E ver se tem como a gente magnetizar ele ou se vocês quiserem magnetizar também. Olha só que curioso. Ele já tem um lugar para colocar os ímãs. Então, isso quer dizer que provavelmente vai existir uma versão magnética deste cubo em breve. O que vai ser ainda melhor, né? Vamos combinar, né? Já tem esse espacinho aqui, ó, para colocar o ímã. Só que para a gente magnetizar ele, a gente teria que saber exatamente o tamanho específico que cabe ali do ímã, tá? Mas é muito bom ver esse tipo de coisa. Porque ele já tem o ímã, então provavelmente vai ter uma versão dele magnética. De qualquer forma, é um cubo muito top, tá? E este cubo já está à venda na loja. O link está aqui na descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Sejam membros, me ajuda demais. E o vídeo de hoje foi isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí